E aí, minha rainha, não quer me acompanhar? Não, me solta! Que que é? Ah, você se acha muita coisa só porque é bonita, todo mundo diz que você é igualzinho a sua mãe, que herdou até a malícia dela. Que idiota! A verdade dói, né? Tomei o Rafa, eu não adianto. Solta ela! Solta! Para! Solta! Solta! Para! Não está passando o quê? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Calma, gente! Calma! Não é pra nada! Foi só um beijinho! Espera aí! Para! 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 Quem é que vinha o guarda-feira de ela mesmo? Falei que isso é uma confusão. Vem embora! Calma! Cuidado, hein? Calma! Calma! Cuidado, hein? Cuidado, por favor! Calma! 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 Clara, como é que você está? Você está bem? Tudo bem. Eu não me machuquei, não. Além disso, eu já estou acostumada, né? Eu sei me defender sozinha. Será que sabe mesmo? Não precisa rir, João. Eu sei, sim. Tá bom. Obrigada, viu? Clara, você vai pra onde, hein? Eu posso te acompanhar? Não, não precisa. Eu estou indo lá na casa da Mirella. Olha, eu fico preocupada de repente você encontrar com esses idiotas de novo. Não precisa se preocupar, João. Eu sei me defender desses idiotas. Bom, você quem sabe. Clara, hoje à noite eu vou passar na sua casa e eu tenho que levar uns documentos para o seu pai assinar. A gente pode conversar depois disso? Claro. Passa lá. Eu vou indo, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.